Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o LNews aqui gravado ao vivo. As lives aqui geralmente são nas quartas e domingos das 8 às 10 horas da noite aqui no YouTube. Se quiser ver isso aqui ao vivo, estarei aqui com vocês. Açou no sininho pra não perder essa nossa tiração de sarro com os esquerdistas, os petralhas, os esquerdopatas e a classe improdutiva da sociedade, tá? Vamos ver aqui, olha só que interessante, nós temos aqui um tweet, ou como é que se chama agora que é no X, um X-City, né? O Hugo Freitas mandou, quem sim informa sobre política pela TV, tem muito mais chances de achar que o governo está indo bem. Diz pesquisa da genial Quest. Por que será, né? Então nós temos aqui os bovinos gadosos que ainda assistem TV dentro do Brasil, acham que 46% dos bovinos gadosos no Brasil, no caso a população, bovines gadoses vem do latim, que significa povo subserviente, ou povo que baixa a cabeça, em tradução livre aqui do latim. Então, quem assiste TV, 46% acha que está tudo tranks, 43%, 46% está tranks. Quem acompanha redes sociais, fala que 29% apenas acham positivo, 39% acham negativo. E quem acompanha sites, blogs e portais de notícia, somente 29% aqui acham que está positivo, 41% acham que está negativo. Vocês estão entendendo por que eles querem censurar as redes sociais? Vocês estão entendendo aquela PL 2630? E o Flávio Dino, já mostrei ele falando aqui para vocês que a liberdade de expressão é um golpe? É, é para apagar isso aqui, ó. Aí vai ficar só esse lado aqui, ó. Vai ficar só o ladinho da TV. Na tela da TV, no meio desse povo, você vai lamber meu ovo. Então, olha só, cara, a gente tem aqui, eles querem fazer com que a TV faça isso. Eu lembro muito bem disso, eu lembro muito bem disso. Quando o Collor roubou lá o dinheiro de todo mundo, eu lembro disso. Eu estava vivo, eu já era um jovem quando aconteceu aquilo. E minha família estava todo mundo desempregado, o pessoal estava passando fome, estava uma pica para caralho. Mas, né, nós ligava lá, nós ligava lá o reclame do Plim Plim, nós ligava lá a televisão, estava o pessoal lá falando o quê? Falando que está tudo bem. Está tudo bem, pessoal, a economia está tudo bem, pessoal. A economia está tudo tranquila, está a melhor coisa do mundo. O dólar vale 1 para 1, o real vale 1 dólar. Está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Sabe aquela inflação que aconteceu no próximo ano de mais de 100%? Esqueça aí! Para com isso, para com isso. Olha, vamos ver a sessão da tarde aqui, vamos ver a sessão da tarde. Esqueça aí, esqueça aí! Pessoas obcecadas por celebridades podem ser menos inteligentes, sugere estudo. Cara, não precisa ter estudo nenhum, irmão. Pessoas que são obcecadas... Cara, eu nunca entendi essa obsessão por celebridades. Assim, eu sigo algumas? Eu sigo, sou obcecado. Não, se morrerem... Se todas as celebridades que eu gosto morrerem amanhã, minha vida vai continuar normalmente. Tinha um primo meu que falou assim, pô, vai no enterro do cara. O cara, eu não, ele também não vai no meu. Só que foi o que ele que era. Mas eu vejo como uma falta de capacidade cognitiva. Essa galera que é fanática por alguém, é fanática por uma pessoa, né? Então mostra que pessoas que são obcecadas por celebridades podem ser menos... Podem! Podem ser menos inteligentes. Aí aqui, ó. Brasileiro é o país mais influenciável do mundo. O Brasil tá... O Brasil tá lá na frente da China, na frente da Índia, na frente da Itália, na frente de todos os países, tá lá o Brasil. Pô, cara, brasileiro tá comprando curso de Magazine Luiza, tá comprando curso de comprar milhas no cartão de crédito, né? Pegar giro rotativo no cartão pra comprar milhas. Pô, você acha que o... Pô, isso aqui não precisa nem ter feito pesquisa nenhuma, meu irmão. Ó, tem que proibir as importações pra incentivar a indústria nacional. Lula assina decreto que cria a medida para desincentivar a importação de leite. Um tempo depois, ué, por que ficou tão caro o leite a 50 conto? É, Lula passou um decreto que vai desincentivar a importação de leite barato para que você tenha o direito de comprar leite mais caro aqui dentro do Brasil. Muito bom! Não por nada, hein? Tô comprando 10 vaca leiteira, hein? Tô comprando 10 vaca leiteira. Mas não espalha pra ninguém, não espalha pra ninguém aí. Ó, o Guilherme Boulos usa o George P. Lehmann como exemplo de bilionário que pagará mais impostos por conta da taxação das offshores. Lehmann tem 20 offshores. Boulos se esqueceu que o Lehmann já saiu do Brasil e não tem mais domicílio fiscal aqui. Logo, não pagará porra nenhuma. Isso aqui é legal. Chega esses socialistas lá, esses socialistas, eles falam assim, eles sempre utilizam a exceção da exceção da exceção. Não, porque o multibilionário do Lehmann vai pagar mais impostos agora com as offshores. Irmão, o dia que vocês apontar um rico que paga imposto, irmão, o dia que vocês apontar um rico que paga imposto, eu dou esse Batman que pratica. Rico não paga imposto. Rico só paga imposto quando lhe convém. Rico só paga... Sabe quanto que rico paga de imposto? Quanto ele quer. Rico paga imposto o quanto ele quiser. Ah, eu preciso ter uma declaração de tanto, não sei o que... Ah, então eu vou pagar X o imposto aqui, mas eu vou pagar desse jeito e daquilo do formato. Eu vou abrir uma empresa aqui no lucro real que vai dar 200 mil de prejuízo, que eu puxo o lucro que eu tive nessa empresa, jogo pra cá, 0% equivale, pum, 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 pum... Hum, mas eu sou mesmo favelado com supletivo de segundo grau, querendo ensinar um bando de filhos e dois primas, aí não vai dar certo, né? Após dizer que a Lei Rouanet é para gente safada, Eduardo Costa, nunca, nunca ouvi falar desse cara, tenta captar um milhão de reais. É daquele jeito, né, irmão? É daquele jeito, né? Todo mundo tem um preço, todo mundo tem um preço. Qual país é normal se casar com o seu primo? A Arábia Saudita. Olha só que interessante. A Arábia Saudita, pra quem não sabe, eles têm lá nas Olimpíadas dele arremesso de homossexuais de cima de prédios, né? Também é um dos esportes nacionais da Arábia Saudita, né? Nós temos aqui agora, agora por 323 votos a 119, a Câmara aprova o projeto da taxação dos super ricos e das offshores. Pessoal, sabe quem é a classe, uma das classes mais ricas do Brasil? São os políticos. Tu acha que se isso aqui fosse afetar os políticos, iria passar? É óbvio que não. Então, essa parada das offshores, vocês estão ligados que isso aqui é tudo, é tudo, é, é, isso aqui não existe, tá ligado? Todo mundo já tirou, todos os bancos que ofereciam rendimentos e investimentos em offshore já tiraram do Brasil. Não tem mais essa categoria. Se você ir no banco agora com 10 bilhões de reais, ah, eu quero botar aqui nas offshores, não, não tem mais esse serviço pra vocês investir. Isso aqui acabou, ó. Nenhum banco mais oferece, acabou. Mas é bonitinho, tu fala que tu tá show, super rico das offshores, apobraiada, caga um tijolo, tá ligado? O absorvente interno infla, tá ligado? De tanto fluxo anal que vai sair dali, tá ligado? Então vamos lá. A gente tem aqui. Urgente, Câmara dos Deputados aprova a medida provisória que cria imposto de 22,5% para Bitcoin e criptomoedas. Boa sorte com isso, hein? Boa sorte. Boa sorte pro pessoal lá que vai querer taxar isso aqui, tá? Contribuintos vão pagar pelo menos 790 bilhões para viabilizar reforma tributária. Sabe aquela reforma tributária? Sabe aquela reforma tributária que o seu político preferido, jogador de League of Legends, falou que não? Não vai ter aumento de impostos? Pelo menos 790 bilhões a mais vão ter que ser pagos para bancar reforma tributária, tá? Só isso, tá? Mas o teu político, jogadorzinho de League of Legends, falou que não vai aumentar a carga. Não vai aumentar a carga, né? Pra eles não. Já vivem de dinheiro roubado, né? Pra eles não vai aumentar mesmo. Ó. Em evento com o Pacheco Barroso fala em ascensão política do STF. Antigamente nós votávamos nos políticos. Hoje não precisa mais. 90%. Integrantes do TSE apontam com grandes as chances de uma nova ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem a ineligibilidade? Bota outra. É tipo Yu-Gi-Oh, né, cara? E bota a cartinha, bota outra em cima, não sei o que lá. Two-way-a-se ali de ineligibilidade aqui pelo Bolsonaro. Por mim, cara, bota 200 anos, bota 30 anos, 40 anos, 50. Pra mim tanto faz, meu. Pra mim tanto faz, cara. Faz o L. Faz o L. Aí nós temos... Eu queria botar uma foto da pessoa mais negra do Brasil, que é o Lula, né? O Lula falou que ele é o mais negro de todos os presidentes do Brasil. E dá pra ver mesmo, né? Dá pra ver mesmo aqui. Dá pra ver mesmo, hein? Dá pra ver mesmo, né? Isso aqui tem um oitavo avos de negão, né? Magalu entra no mundo das criptomoedas e oferece ativos para clientes em APP. Mas, cara, tu imagina tu comprar criptomoedas na Magazine Luiza. Sabe o que vai acontecer com as tuas criptomoedas? Na tela da TV, no meio desse povo. O canejinho gotoso? É canejinho gotoso? Vem pra loja nossa. Vem pra loja nossa. Vem pra loja nossa. Canejinho gotoso pra vocês. Canejinho gotoso. O jurinho, o jurinho. Pessoal, jurinho. Ah, pessoal, jurinho. Não tem nem... Olha, vou pegar leve no jurinho. Canejinho gotoso. É aquela geladeira que tu não precisa. Sabe aquela geladeira branca? Sabe aquela geladeira branca que nem frost free, não é? Que fica grossona de gelo, tem que limpar cada 15 dias. Vem pra loja nossa. Vem pra loja nossa. Tu imagina... Tu imagina... Eu quero levantar uma questão aqui. Tu imagina tu ter vendido, né? Tu ter usado aqui... Sabe... Lembra quando as ações da Magazine Luiza estavam 27 reais? Tava 27 reais a Magazine Luiza. Tu imagina se... Imagina se... Num cenário fictício... A Magazine Luiza tivesse usado... As ações dela valendo 27... Pra comprar empresas como a Kabum... Como o Jovem Nerd... E eles tinham um contrato que só podiam sacar depois de 5 anos, né? Nós estamos em 2023, hein? Caiu um pouquinho. Caiu só um pouquinho. Caiu de 27... De 27, tá? 1.47. Vai cair mais, tá? Vai cair mais. Ó, eu vou dizer pra vocês que com uma moeda de... Daqui um ano e meio... Com uma moeda de 10 centavos... Vai dar pra comprar mais do que uma ação. Mas vambora aqui, ó. Vambora aqui, ó. BNDES e ONU destinam 1.8 bilhões para famílias do semiárido nordestino. E aí, o pobre vê isso aqui. O comedor de farinha com água. O comedor de farinha de milho com água. Ele vê isso aqui, ele chega a ficar molhado. Ele acha que amanhã vai chegar o Lula de helicóptero com o lança-míssil de picanha. Sabe qual é que é? Mas não estão falando quais as famílias, né? Vale lembrar que tem vários políticos com família no semiárido. Entendeu? Então, esse 1.8 bilha, a chamada está correta. Não é para a sua família. É pra família da galerinha, entendeu? É pra família ali. Tem vários políticos no semiárido lá também, cara. O cara tá passando fome lá, coitado dos caras. Spider-Man 2 foi liberado no Middle East, né? Lá no Zalahu Akibar. Tiraram as bandeiras LGBT e mais foram removidas, né? Até porque lá, né? Até porque lá seria diferente. Até porque lá, assim, ó. Eu acho muito legal essa sinalização de virtude que todas as empresas dão... Todas as empresas dão aqui dentro do Brasil. Onde elas pegam e botam, né? Todo mundo, né? Chega lá no mês LGBT, todo mundo bota bandeirinha. Todo mundo vai trazer o que lá, né? E as mesmas marcas que tem aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, lá no Oriente Médio. Aí não. Aí tá todo mundo com o símbolo pretinho. Tá todo mundo com o símbolo normal lá. E ninguém mudou. Até porque lá, eles arremessam homossexuais de cima de prédio, tá? Então, um grande abraço aí pra todo mundo. Ó, o The Investor, o governo Lula sinaliza querer derrubar a reforma previdenciária a partir de 24. É, sabe o que é que vai sentar aqui? Eles vão derrubar a reforma previdenciária. Pra quê? Pra fazer mais pobre morrer no SUS, pra fazer mais pobre morrer no se aposentar. A aposentadoria deles, você pode ficar tranquilo que a aposentadoria deles vai ficar ali, tá? A aposentadoria deles vai cair normal, tá? A arrecadação federal cai para 174,316 bilhões em setembro na comparação anual, né? E cara, isso aqui o InfoMoney divulgou. Mas o Fernando Ulrich fez um vídeo hoje, né? Eu olhei esse vídeo quando eu tava tomando café hoje. Onde ele comenta aqui sobre as contas públicas, né? Sobre o rombo das contas públicas. Esse aqui é o rombo da pandemia, né? E aí a economia veio se recuperando, veio se recuperando, veio se recuperando. Aí o Lula ganhou, né? Aí o Lula ganhou, né? Aí o Lula ganhou, né? Aí, cara, assim, eu, se tu me mostrasse isso aqui, ano passado, eu ia comemorar, tá? Porque era pra estar bem pior. Mas fica tranquilo, vai piorar bastante. Então olhem o vídeo do Fernando Ulrich aqui, da situação fiscal do Brasil, é muito pior do que imagina. Não, o Fernando Ulrich deve ser fascista. O Fernando Ulrich deve ser fascista. Ele deve ser economista e que é libertário. Não, não, isso aí nem leva a sério esse cara, meu. Nem leva a sério esse cara, não. E aí nós temos aqui, o Infortal Gamer Daniel compartilhou isso lá no nosso Discord, né? Botou aqui, Lula ganhou do Bolsonaro por, sei lá, 1%. O Gustavo Petro ganhou do Rodolfo Fernandes por 2 pontos alguma coisa. Os vermelhos aqui, né? O pessoal de esquerda ganhando do pessoal de direita levemente, né? E algumas pessoas vão comentar, né? Não, mas isso aqui é teoria da conspiração, é não sei o que lá, é urnas fraudadas, é não sei o que. Não, não é nada disso, galera. Isso aqui mostra que a esquerda tá perdendo poder. Que a esquerda tá se segurando nos últimos anos que eles têm de poder até com que o povo canse de ser estuprado. Entendeu? Seja roubado com impostos e tudo mais. Isso aqui é bom. Isso aqui eu vi, eu entendi o que o pessoal quis dizer lá no Discord, mas eu vi de uma forma diferente. Eu vi que é o finalzinho, é a esquerda querendo se segurar no finalzinho de uma coisa, né? E eu vejo que nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais o pessoal se afastando da esquerda. Porque vendo que a única coisa que a esquerda faz é botar imposto no teu rabo, enquanto eles ficam comendo lagosta ou você fica comendo aí um espetinho de gato, né? E vale lembrar que a gente tá trabalhando aqui pra quê? Pra pagar imposto, pra tirar dinheiro da classe produtiva, pra levar pra classe improdutiva da sociedade, tá? Muito em breve vou preparar um vídeo específico aqui falando sobre o impostômetro, tá? Onde a gente vai comentar quais são os custos que o governo tem, como segurança pública, o SUS, previdência privada e diversas outras coisas. E nós vamos ver pra onde que tá indo 2.474.000.000 que já foi extraído da parte produtiva da sociedade e levada pra parte improdutiva, tá? Então chegamos ao final aqui de mais um Fazuel News. Lembrando, todas as quartas e domingos ou acionou o sininho. Quando tiver live aqui no canal você vai receber a notificação. Um grande abraço a todos. Eu vou indo nessa. Valeu e até o próximo.